Olá meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo. E hoje é dia de arrumar o cabelo, tá? Meu cabelo tá aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ele tá muito, muito sujo, ó, cheio de caspa também, ó. Tá muito sujo, tá até sem movimento. E aí, antes de iniciar esse vídeo mostrando, né, lavando e tudo, o tratamento que eu vou fazer hoje, vou colocar um vídeozinho aí curtinho pra vocês verem o corte que eu fiz. E já tá com, acho que vai fazer um mês, tá? Que eu renovei o corte dele. E aí eu vou mostrar pra vocês que um dia que eu fiz, né, inclusive ia até levando uma queda. Mas aí vou soltar pra vocês e depois vou mostrar aqui pra vocês o tratamento que a gente vai fazer hoje. Meu cabelo tá, sim, necessitando de um tratamento porque muita chapinha, né? E aí eu tô fazendo provador simplesmente todos os dias. E aí eu tô precisando de um tratamento bom. Bom, aí hoje eu vou fazer um tratamento nele, vou passar um pré-pull primeiro, vou mostrar pra vocês um passo a passo, tá? Hoje é quinta-feira, tô em casa agora à tarde, dei uma parada na malhação, mas vou voltar porque adoeci e inclusive teve várias coisas. Teve um festival que a gente precisou ir e vou voltar a malhar próxima semana. E aí eu começo a gravar mais vídeos pra vocês, tá? E treinar. Mas hoje vamos lá, Didi, cuidar do cabelo. E aí eu começo a gravar mais vídeos. Já botei meu top aqui, ó, pra tomar banho, né? E vou passar primeiramente um pré-pull, tá? Na verdade ele não é exatamente um pré-pull apropriado, né? Ele é um creme mesmo, que aí já serve você usar também qualquer creme como pré-pull. Vou usar esse aqui, da Flora Pura, que ele é banho de verniz. Meu cabelo sempre ficamos bem espelhado com ele, inclusive eu vou até olhar a data de validade, porque faz muito tempo que eu tenho. É, venceu. Logo vi que tá com cheiro muito forte. Eu vou pegar o trago. Ó, gente, também tem esse aqui, que é o de Arrima da Flora Pura, que ele é muito cheiroso, porém ele venceu também agora no ano passado, em dezembro. O ruim de ter muita máscara é isso. O ruim de ter muita máscara, gente, e não usar frequentemente é isso. Então, assim, antes eu era louca das coisas de cabelo, né? Comprava mesmo e comprava muito. Só que agora não, eu tô mais tipo, compra um cronograma, quando tiver perto de terminar, aí eu já compro um. Porque pode acontecer isso, né? Então, hoje eu vou usar esse daqui, que é o Nutrimanha da Marcana Paula Carvalho, né? Que é a progressiva que eu uso, que é maravilhosa o kit dela. E ela vale até 2025. O bom é porque é um potão, né? Então, assim, ela é nutrição. Então, eu vou passar ela como um pré-pô. Eu tenho também o shampoo dela, é muito bom. Tem um levinho, marca ótima, tá? Eu super indico. Eu sempre sinto muita diferença na hora que... Quando eu uso, né? O pré-pô. Eu acho que tá uma diferença na hora que eu lavo o cabelo. Eu vou amarrar ele. Vou deixar aí uns 5 minutinhos só. Acho que também não precisa pra tanto, né? E vou escolher a qual é o tratamento de hoje. Ó, gente. Reconstrução e nutrição, tá? Eu tenho essas duas aqui, que foram as mais recentes que eu comprei, ó. Essa daqui, ó. Esse é o S.C.P. lá da marca Fina, tá? Aí, quem me indicou, foi uma prima minha. Já falei até lá no Instagram. Uma marca muito boa. Amei demais. E muito em conta. Eu comprei os três. Também tem a hidratação. Foi os três potinhos de 250 gramas. E eu acho que foi 88 reais. E a reconstrução dela é de melancia. Ó, é branquinha. Mas o cheiro é de melancia. É uma delícia. O cabelo fica muito cheiroso, ó. Ela é bem consistente. E assim que eu aplico, o cabelo já desmaia na hora. E a nutrição, ela é de manteiga de karité. Muito, muito cheirosa. Ela é mais escura. Também a consistência dela desmaia o cabelo na hora. Então, hoje, eu acho que a última vez eu usei essa. Hoje eu vou usar essa daqui, ó. A de melancia. A reconstrução, tá? Vou usar ela. Vou lavar o cabelo normal, tá? Com o shampoo, bater, olhar o shampoo. E depois eu vou aplicar aqui pra vocês verem. Coloco a touca. E deixo agir aí e vou fazer as outras coisas em casa. Pronto, gente. O cabelo lavado, vinho molhado mesmo. Vou agora usar a hidratação. Ou a reconstrução. Meu cabelo ainda tá encharcado. Porque eu não gosto de, tipo, tirar todo, todo, todo. Nem sempre, né? Depende também da hidratação que eu vou fazer. E eu gosto de passar também na raiz. Porque meu cabelo é muito seco em cima. Então, eu uso sim, tá? É tratamento na raiz. Ó, ele já ficou bem... Desmaiadinho, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês. Tanto que meu cabelo tá caindo. Mas aí... Questão da anestesia, né? Da cesareana. O tratamento tá aqui também na franja, ó. Porque passa bastante chapinha. E a minha franja fica muito seca. E a minha franja fica muito seca. Gente, eu tenho uma pausa pra mostrar pra vocês o céu. Olha que coisa mais linda. Eu adoro essa bicha daqui de casa. Acho muito lindo. Tava chovendo hoje mais cedo, ó. E pra ali já tá meio nublado. Ali é o pôr do sol. E aí é alguém buzinando. É a menininha ali na frente buzinando. Feio é só os tetos da casa. Tirando os tetos assim das casas, ó. A imagem do céu tá muito perfeita. E aí é o pôr do céu. E aí é o pôr do céu. E aí é o pôr do céu. O pôr do céu tá muito perfeita. E aí é o pôr do céu.